Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer Yakuti caseiro em casa, que rende bastante, pessoal, e sai uma receita bem econômica. Então, pra essa receita eu vou utilizar 1 litro de leite, eu tô utilizando leite integral, mas vocês também podem utilizar o semi-desnatado ou também pode ser o desnatado. Coloque ele assim em um bule, porque a gente vai precisar levar ele pro fogo até ferver. Quando o leite estiver assim, ó, saindo fumacinha, porque ele já começou a querer ferver, eu vou desligar o fogo. Transfiro o meu leite pra uma bacia como essa daqui de vidro, eu gosto de utilizar o vidro, mas se vocês não tiverem nada de vidro, pode utilizar também uma bacia de plástico. E vou ter que esperar o meu leite ficar entre 35 a 40 graus, mas não se preocupem que eu vou mostrar pra vocês todo o processo de como que a gente faz isso, sem precisar utilizar um termômetro. Após o leite ter ficado aqui em cima da mesa, ele já chegou na temperatura ideal, que é entre 35 e 40 graus. E como que eu sei disso sem utilizar o termômetro? Eu pego meu dedo bem limpinho e vou colocar dentro do meu leite, se eu aguentar ficar 10 segundos sem queimar o dedo, ele já está na temperatura ambiente certinha, tá, pessoal? Só que também ele não pode estar muito frio, não. Ele tem que estar um pouquinho mais pra morno, então você conta 10 segundos, se não queimar o dedo, já chegou nessa temperatura. Nesse leite eu vou adicionar duas embalagens já do nosso Iacute, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nosso Iacute, ele tem 75 gramas cada um, então eu vou utilizar duas embalagens. E sim, pessoal, a gente vai utilizar o Iacute pra fazer Iacute, porque a gente vai aumentar esses lactobacilos que estão aqui e vai completar e vai fazer um litro. Vou mexer pra misturar bem. Então a gente mexe bem pra dissolver esses lactobacilos vivos do nosso Iacute no nosso leite. Aproveita enquanto eu misturo o meu leite pra clicar no botão aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, uma dica nova, você vai ser avisado e vai assistir em primeira mão. Tampo, se vocês não tiverem uma tampa, podem colocar um pedaço de plástico filme por cima também. Pego uma toalha, vou colocar aqui em cima e vou enrolar esse meu pote aqui pra manter ele bem quentinho, pra que os nossos lactobacilos, eles consigam se desenvolver, ó. Faço isso, faço uma trouxinha e vou levar isso daqui pra dentro do micro-ondas ou pra dentro do forno, que é um lugar bem fechado, desligado, tá, pessoal? Porque é um local bem fechado e aí vai manter quentinho e vou deixar lá por 12 horas. Nesse tempo, o leite ele vai fermentar e os micro-organismos vão se multiplicar, transformando o nosso leite em Iacute. Então daqui a 12 horas eu volto pra gente continuar o nosso vídeo. Passadas essas 12 horas que o nosso leite ficou fermentando, eu vou pegar ele agora e vou levar pra geladeira em torno de 2 horas. Quando o nosso leite fermentado já tiver 2 horas lá na geladeira, a gente vai preparar a nossa calda que vai ser feita com 4 colheres de sopa de açúcar mascavo e 3 colheres de sopa de água, que eu vou levar pro fogo até dissolver. Deixa em fogo médio e vou mexendo de vez em quando, até que todo o açúcar que ele tá em pedrinhas, ele se dissolva e fique uma mistura homogênea e bem líquida. É bem rapidinho esse processo e quando chegar nesse ponto aqui que ficou líquido, eu já posso desligar o fogo. Antes de adicionar essa mistura no meu leite fermentado, eu vou precisar esperar esfriar bem pra que essa mistura não mate os nossos lactobacilos vivos. Agora sim eu posso vir misturar com o nosso leite já gelado. É esse açúcar mascavo que vai deixar aquele gostinho e aquela coloração do nosso Yakult. E já está pronto. Como a gente deixou na geladeira por 2 horas, ele já tá geladinho e já pode ser consumido. Eu gosto de armazenar o meu Yakult assim em uma garafa de vidro e deixar na geladeira e consumir por até 10 dias. Pessoal, o saborzinho desse Yakult caseiro fica muito parecido com o comprado lá no supermercado. Eu tenho certeza que se vocês fizerem aí na casa de vocês, vocês também vão gostar. Então, eu espero todos vocês no próximo vídeo.